A Assembleia Legislativa adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei do Executivo que trata da concessão de rodovias no Estado. A sessão plenária foi interrompida por falta de quórum. O projeto de lei 47 prevê a concessão à iniciativa privada por um período de 30 anos dos serviços de exploração das rodovias, incluindo a operação, conservação, manutenção, obras de melhoramentos e ampliação das infraestruturas concedidas. A oposição entende que o projeto de lei das concessões que regulariza o serviço de exploração de rodovias estaduais é um retrocesso para a sociedade gaúcha. Tira a possibilidade da Assembleia Legislativa ter que aprovar as questões das ampliações, inclusive das próprias concessões, é um projeto, no meu ponto de vista, rigorosamente direcionado simplesmente para os empreiteiros, abre uma janela enorme para a questão da corrupção. É um projeto que nós vamos não só discutir, vamos votar contra e vamos articular tudo o que for possível para que ele não passe, porque seria um atraso para o Estado do Rio Grande do Sul. O Executivo afirma que o modelo de concessões proposto segue o mesmo sistema adotado pelo governo federal. Ele vai permitir que o Estado faça a equivalência das suas legislações sobre o tema do mesmo modo que é feito em nível nacional, no governo federal e em outros estados brasileiros. Eu me refiro ao fato da possibilidade, a partir da aprovação desses projetos, para que a gente possa fazer PMIs, que são propostas de manifestação de interesse. E o que são isso? São propostas que a iniciativa privada vai oferecer ao Estado, de acordo com as regras que o Estado impor, para concessão de algumas rodovias. Já a proposta do governo gaúcho que reestrutura a EGR, a empresa gaúcha de rodovias, foi aprovada por 36 votos contra 13.